Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O livro de Jonas, hoje anunciado num trecho, é um livro fininho na biblioteca do Antigo Testamento de Israel. É um livro fantástico, não é para ser levado ao pé da letra. Ninguém precisa imaginar que Jonas sobreviveu miraculosamente a uma tempestade, sendo engolido por um cetáceo, por um peixe enorme e três dias depois vomitado na praia. Isto é uma maneira mitológica de nos transmitir uma verdade. E qual seria esta mensagem que podemos retirar de um gênero literário como este do livro de Jonas? Em primeiro lugar, Deus deve ser obedecido. Jonas deveria pregar a penitência em Nínive, no Médio Oriente, e ao invés de obedecer a Deus, tomou uma embarcação para o extremo ocidente. O mar se encapelou e ele teve que ser lançado fora do barco pelos marinheiros. Os ninivitas não presenciaram este milagre, porque a segunda vez Deus o chamou e o mandou novamente a Nínive a pregar a penitência. Notem, estamos também num tempo de penitência, o tempo da quaresma. Jonas obedeceu, desta vez não procurou esconder-se de Deus ou tomar um caminho oposto. Mas, repito, mesmo entrando na cidade e gritando por três dias, Dentro de quarenta dias, Nínive será destruída por causa da maldade e dos pecados dos seus habitantes, mesmo agindo desta maneira, os ninivitas não presenciaram o milagre do mar e da praia. Simplesmente se viram diante de um profeta, que sem mostrar sinal algum, sem nenhum prodígio, sem nenhum milagre, apenas com a boca desarmada, afirmava que a cidade seria destruída por Deus. Os ninivitas se converteram do maior do rei ao menor. Não nos esqueçamos de que o texto não é histórico. Nínive, historicamente, capital da Síria nunca foi destruída. Ela entrou em colapso no ano 611 a.C., com os assírios. Bem, nós também não temos profetas e pregadores que façam milagres à nossa vista. Temos missionários, pregadores da palavra de Deus, que simplesmente com a boca, desarmados de qualquer instrumento de violência, nos dizem se estamos num bom caminho ou se estamos num caminho de morte, num caminho mortífero. Basta escutá-los. Basta ler os textos da Sagrada Escritura, sobretudo neste período quaresmal. Eles nos indicarão, juntamente com a consciência dentro de nós, se estamos caminhando bem ou se estamos caminhando mal. Se estamos indo para a perdição ou se, pelo contrário, convertendo-nos de nossas más ações, de nossa autarquia de vida, de nossa independência de Deus, possamos experimentar já, na esperança, alguma coisa do seu reino. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto